Olá pessoal, aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e estamos no horário do almoço e a minha esposa fez uma salada diferente hoje na verdade para nós não é só hoje, mas todos os dias temos panques diferentes na nossa mesa eu decidi mostrar para vocês, para que vocês tenham conhecimento de algumas plantas que são alimentícias e são desprezadas, não é verdade? tem muitas plantas que são desprezadas, considerada mato, considerada praga que poderia estar matando fome e nutrindo muita gente e eu estava fazendo um curso com o Dr. Marcos Melenal, um curso de suplementação e ele falava que nós temos que comer alimentos crus porque quando nós colocamos em altas temperaturas, o alimento vai perder as suas vitaminas e parte dos seus minerais as vitaminas, dependendo da temperatura, elas realmente não sobram quase que nada e aqui eu estou mostrando para vocês que esse aqui é um alimento é diferente de você se alimentar de verdade muitas vezes nós comemos, mas não nos alimentamos é isso que eu queria falar para vocês e aqui eu quero mostrar para vocês algumas plantas que são alimento que são desprezadas essa florzinha aqui, meia alaranjada, essa daqui é a framboiã mirim framboiã mirim a flor dela é uma punk, uma planta comestível enfeita o prato e é muito saborosa essa mais roxa aqui essa daqui é a flor do hibisco do hibisco que nós temos aqui é muito saborosa também e é uma flor que se você plantar um pé de hibisco, você vai ver a quantidade de flor que tem e é desprezada a maioria das pessoas não não se interessam por ela nem experimentaram para ver se gostam ou não essa florzinha amarelinha aqui essa daqui é o dente de leão é a flor do dente de leão muito parecido com a flor da serralha mas esse aqui é dente de leão essa flor amarela aqui, bonita, linda é a flor da chanana aí nós vamos ter a cebola aqui também temos serralha oroponobis e benção de deus aqui que está tudo verde aqui não vai conseguir diferenciar uma da outra fica um prato muito saboroso fica um prato bonito para quem quer fazer realmente um prato bonito sofisticado, fica bonito fica elegante saboroso e nutritivo com plantas que muitas vezes nós consideramos praga ou nem prestamos atenção nela e nem sabemos que ela é comestível e esse é apenas um exemplo de tantas plantas que são jogadas fora que poderiam ser alimento está sendo mais bem aproveitado e matando a fome de verdade não precisa somente ser o alface ou a couve a beterraba não existe muitas outras plantas que são adaptadas a cada região que são alimento e são desprezadas por falta do conhecimento tá certo? aqui está daqui a pouquinho acabando de gravar esse vídeo já vou almoçar e vou saborear a minha salada vou nutrir o meu corpo vou evitar doenças vou evitar oxidação vou evitar câncer e muitas dores por quê? porque eu vou estar nutrindo o meu corpo vou estar dando a ele o que ele precisa pra me proteger vou dar a ele as vitaminas os minerais que ele precisa e ele vai me proteger ele vai cuidar de mim se entrar uma bactéria se entrar um vírus um fungo meu corpo vai me defender porque ele vai estar forte a imunidade vai estar realmente forte e eu não terei problemas né? veja simples saboroso eficiente e muito nutritivo tá certo? e poderíamos estar usando também as folhas da batata doce poderíamos estar usando as folhas da cenoura as folhas da beterraba e muitas outras tá certo? é apenas um exemplo pra vocês se vocês quiserem comprar semente de punks se vocês quiserem comprar plantas secas e fazer uma horta e um jardim medicinal na sua casa na sua varanda até no seu apartamento no seu vaso conversa com a Larissa no número que vai estar aparecendo na tela do seu vídeo e conversa com ela e ela vai estar passando pra você todas as sementes que nós temos e todas as plantas secas e tudo que nós temos oferecido pra você tá certo? não se esqueça usa plantas medicinais porque elas irão te surpreender